Fim de semana chegou Eu vou dar um rolé Pegar meu carro rebaixado Saí lotado de mulher Pois na segunda-feira Eu não posso trabalhar Pois eu sou patrão E tenho dinheiro pra gastar Dinheiro não falta Mulher também Leva a vida do meu jeito Curtindo e se dando bem Eu tenho dinheiro Eu tenho lazer Vida de milionário É namorar e beber Quando chegar em casa Tem mais uma diversão Eu convido as minhas amigas Pra dançar um pancadão Eu sou solteiro E levo a vida com as mulheres Eu passo o roto Fazendo todas que vier Eu tenho o que elas gostam Quem tem dinheiro Leva a vida como quer Passear de avião E no meu carrão Eu vou tirar uma onda Eu vou sair por aí Vou encostar minha prancha E vou curtir com Jack's skin Eu vou tirar uma onda Eu vou sair por aí Vou encostar minha prancha E vou curtir com Jack's skin E de semana chegou Eu vou dar um rolé Pegar meu carro Rebaixado Sai lotado de mulher Pois na segunda-feira Eu não posso trabalhar Pois eu sou patrão E tenho dinheiro pra gastar Dinheiro não falta Mulher também Leva a vida do meu jeito Curtindo e se dando bem Eu tenho dinheiro Eu tenho lazer Vida de milionário É namorar e beber Quando chegar em casa Tem mais uma diversão Eu convido as minhas amigas Pra dançar um pancadão Eu sou solteiro E levo a vida com as mulheres Eu passo o rodo Passei todas que vier Eu tenho o que elas gostam Quem tem dinheiro Leva a vida como quer Passei de avião E no meu carrão Eu vou tirar uma onda Eu vou sair por aí Vou encostar minha prancha E vou curtir com Jack Skin Eu vou tirar uma onda Eu vou sair por aí Vou encostar minha prancha E vou curtir com Jack Skin Você galera Contato para shows 759-98-78-6705 Explosão da pisada A pegada dos paredões Chega de chorar Chega de beber Me escute bem agora Esse amor bandido Esse amor safado Você está do meu lado Mas você não sabe me amar Bem que eu te avisei Você não acreditou Você é minha namorada Mas me falta amor Eu estou carente Eu me sinto só Eu me sinto piscado Feito peixe no anzol Veja só você Me prometeu me amar demais Você nunca me amou Mas foi eu quem te amei demais Veja só o que eu vou fazer Pra reconquistar você Se o amor dela acabou Eu não quero mais você Eu não quero mais você Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Chega de chorar Chega de beber Escuta bem agora Esse amor bandido Esse amor safado Você está do meu lado Mas você não sabe me amar Bem que eu te avisei Você não acreditou Você é minha namorada Mas me falta amor Eu estou carente Eu me sinto só Eu me sinto piscado Feito um peixe numa só Veja só você Me prometeu me amar demais Você nunca me amou Mas foi eu quem te amei demais Veja só o que eu vou fazer Pra reconquistar você Se o amor dela acabou Se o amor dela acabou Eu não quero mais você Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Tia, o meu bem Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Tia, o meu bem No teclado Por esse Tudo maravilhoso Sucesso Explosão da pisada A pegada dos paredões Já cansei de te amar Já cansei de chorar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Já cansei de te amar Já cansei de chorar Eu não quero mais você Você na minha vida foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Você na minha vida foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Agora tá chorando Querendo faltar Tá querendo me amar Tá querendo me amar Agora tô vivendo De emoção Não quero mais solidão Não quero mais solidão Saiga sua vida E me deixa em paz Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora tô feliz Como eu estou Eu tô com novo amor Eu tô com novo amor Já cansei de te amar Já cansei de chorar Eu não quero mais sofrer Já cansei de te amar Já cansei de chorar Eu não quero mais você Você na minha vida foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Você na minha vida foi tão ruim Tão ruim Tão ruim Mas acabou Agora tá chorando Querendo faltar Tá querendo me amar Tá querendo me amar Agora tô vivendo De emoção Não quero mais solidão Não quero mais solidão Não quero mais solidão Segue a sua vida E me deixa em paz Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora tô feliz Agora tô feliz Como eu estou Eu tô com novo amor Eu tô com novo amor Alô meu amigo Paulo Alves Aquele abraço meu brother Muito obrigado Tá sintonizado Nessa rádio da multidão É sucesso pra todo lado E anima o porvão Nela eu estou ligado Nessa rádio eu estou Ela divulga todo mundo Principalmente os cantor É a rádio que divulga Brasil Dessa eu não abro mão Ela faz transmissão ao vivo Quase todo dia com o porvão Divulga Brasil Divulga com amor É sucesso no teu celular Com sucesso já chegou Vamos baixar agora E não para pra pensar A rádio divulga Brasil No teu celular Quando fala em divulgação Ela é a campeão O site divulga Brasil Também mora no meu coração Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Essa é a rádio do sucesso Parabéns meu amigo Paulo Alves Sua rádio quer sucesso É moral É a rádio divulga Brasil É um sucesso sensacional Todo mundo tá sintonizado Nessa rádio da multidão É sucesso pra todo lado E anima o povão Nela eu estou ligado Nessa rádio eu estou Ela divulga todo mundo Principalmente os cantores É a rádio divulga Brasil É a rádio divulga Brasil Dessa eu não abro mão Ela faz transmissão ao vivo Quase todo dia com o povão Divulga Brasil Divulga com amor É sucesso no teu celular O sucesso já chegou Vamos baixar agora E não para pra pensar A rádio divulga Brasil A rádio divulga Brasil No teu celular Quando fala em divulgação Ela é a campeão O site divulga Brasil Também mora no meu coração Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Divulga Brasil Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Sucesso Contato para show 759-9878-6705 Explosão da pisada A pegada dos paredões Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança E venha pra cá Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança E venha pra cá Chega mais perto e vem Chega mais perto e vem Cair na dança E venha se dar bem Chega mais perto e vem Chega mais perto e vem Cai na dança Cai na dança E venha se dar bem Que corpo lindo Que corpo mole Essa menina quando dança Se sacode Que corpo lindo Que corpo mole Essa menina quando dança Essa menina quando dança Se sacode Ela que sabe dançar Ela que sabe mexer Deixa as macharadas Apaixonar por você Ela que sabe dançar Ela que sabe mexer Deixa as macharadas Apaixonar por você Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança E venha pra cá Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança E venha pra cá Chega mais perto e vem 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 Cai na dança E venha se dar bem Que corpo lindo Que corpo mole Essa menina quando dança se sacode Que corpo lindo, que corpo mole Essa menina quando dança se sacode Ela que sabe dançar, ela que sabe mexer Deixa as macharadas apaixonar por você Ela que sabe dançar, ela que sabe mexer Deixa as macharadas apaixonar por você Explosão da pisada, a pegada dos paredões Ela me mandou embora, depois que nós brigou Nosso caso é complicado, mas ainda existe amor Eu sei que você me ama, e não me troca por outro amor Eu fiquei sabendo com suas amigas, quando eu parti você chorou Você me ama, isso é uma prova de amor Quem ama chora, e você chorou Já que você me ama, porque não volta pra mim A vida passa tão depressa Eu aqui sozinho, você sem mim Deixa de babagem, vamos viver o nosso amor Foi só uma coisa à toa Foi só uma coisa à toa, o que passou, passou Volta pros meus braços, pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor e o tempo perdido Volta pros meus braços, pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor e o tempo perdido Ela me mandou embora, depois que nós brigou O nosso caso é complicado, mas ainda existe amor Eu sei que você me ama, e não me troca por outro amor Eu fiquei sabendo com suas amigas, quando eu parti você chorou Você me ama, isso é uma prova de amor Quem ama chora, e você chorou Já que você me ama, porque não volta pra mim A vida passa tão depressa Eu aqui sozinho, você sem mim Deixa de babagem, vamos viver o nosso amor Foi só uma coisa à toa, o que passou, passou Volta pros meus braços, pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor e o tempo perdido Volta pros meus braços, pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor e o tempo perdido Explosão Explosão da Pisada A pegada dos paredões Quando eu conheci você Logo gostei Com tal pessoa que disse eu te contentei Você me deu amor, você me deu prazer Você me deu aquilo que o homem tem de ter Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui sofrendo por você Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui chorando por você Aonde foi que eu errei O pavão me ajude a entender E se o amor não foi bastante E se o amor não foi bastante E se o amor não foi bastante Quando eu conheci você Logo gostei Com tanto sacrifício eu te conquistei Você me deu amor, você me deu prazer Você me deu aquilo que o homem tem de ter Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui sofrendo por você Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui chorando por você Aonde foi que eu errei? Por favor me ajude a entender E se o amor não foi bastante Mereço sofrer Aonde foi que eu errei? Por favor me ajude a entender E se o amor não foi bastante Mereço sofrer Yeah, yeah, yeah Explosão da pisada A pegada dos paredões Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Uma mulher muito pouco Não dá conta de mim Todo dia tô querendo Mas ela não tá afim Muito carinho dou pra ela Mas ela não aguenta não Se eu ficar só com ela Vou morrer na solidão Eu sou muito fogoso E nunca canso de falar Preciso de mais mulher Pra poder me completar Eu sou muito gostoso A novinha que me falou Uma vez tive com ela Na cama fazendo amor Eu sou muito fogoso A novinha que me falou Uma vez tive com ela Na cama fazendo amor Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Uma mulher muito pouco Não dá conta de mim Todo dia tô querendo Mas ela não tá afim Muito carinho Eu tô pra ela Mas ela não aguenta não Se eu ficar só com ela Vou morrer na solidão Eu sou muito fogoso E nunca canso de falar Preciso de mais mulher Pra poder me completar Eu sou muito gostoso Uma novinha que me falou Uma vez tive com ela Na cama fazendo amor Eu sou muito fogoso Uma novinha que me falou Uma vez tive com ela Na cama fazendo amor Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na putaria Tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Explosão da pisada A pegada dos paredões Deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Deixa o som entrar Com seu coração Deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Deixa o som entrar Com seu coração Tô na balada Tô na balada Eu tô sentindo com a sua namorada Eu tô na balada Tô na balada Eu tô dançando com a sua namorada Tô bebendo Que curtição Essa filiguete me deixa doidão Estou bebendo Que curtição Essa filiguete me deixa doidão Vamos beber Vamos dançar Aproveitar Com o paredão ligado Na frente de um bar Vamos beber Vamos dançar Aproveitar Com o paredão ligado Na frente de um bar Aumente o som Aumenta esse som Aumenta o volume Que isso aqui tá muito bom Aumenta o som Aumenta esse som Aumenta o volume Que isso aqui tá muito bom Final de semana Isso aqui tá muito bom Todo mundo tá dançando No barulho do meu som Final de semana Isso aqui tá muito bom Todo mundo tá curtindo no barulho do meu som Final de semana, na badalação Você pega o seu carrão, liga o som no paredão Não para não, não para não Deixa o paredão rolar, deixa o pancadão rolar Deixa o som entrar no seu coração Deixa o paredão rolar, deixa o paredão rolar Deixa o som entrar no seu coração Tô na balada, tô na balada Eu tô curtindo com a sua namorada Eu tô na balada, tô na balada Eu tô dançando com a sua namorada Tô bebendo, que curtição Essa periguete me deixa doidão Tô bebendo, que curtição Essa periguete me deixa doidão Vamos beber, vamos dançar Aproveitar o paredão ligado na frente de um bar Vamos beber, vamos dançar Aproveitar com o paredão ligado na frente de um bar Aumente o som, aumenta esse som Aumenta o volume que isso aqui tá muito bom Aumenta o volume que isso aqui tá muito bom Final de semana, isso aqui tá muito bom Todo mundo tá curtindo o barulho do meu som Final de semana, isso tá muito bom Todo mundo tá curtindo o barulho do meu som Final de semana, na badalação Você pega o seu carrão, liga o som no paredão Não para, 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 não para Explosão da pisada, a pegada dos paredões Foi no grupo de um whatsapp eu conheci uma mulher Eu não sei se foi vantagem ou se foi ilusão Foi no grupo de um whatsapp eu machuquei meu coração Não sei se eu tô apaixonado, não sei se ela me quer Eu não sei que foi que eu vim pra me encantar com essa mulher Apaixonado estou, apaixonado Apaixonado estou, apaixonado Eu me apaixonei porque sou descarado Eu me apaixonei porque sou descarado As mulherada que vem em cima de mim Eu sou fácil, sou carinhoso e apaixonado Sou carinhoso e trato todas com carinho Essas mulheres não me deixam sossegado Sempre fui namorador e nunca apaixonado Foi no grupo de um whatsapp que eu me lasquei Conheci essa mulher e me apaixonei Apaixonado estou, apaixonado Apaixonado estou, apaixonado Eu me apaixonei porque sou descarado Eu me apaixonei porque sou descarado Foi no grupo de um whatsapp que eu conheci uma mulher Eu não sei se foi vantagem ou se foi ilusão Foi no grupo de um whatsapp que eu machuquei meu coração Não sei se eu tô apaixonado, não sei se ela me quer Eu não sei que foi que eu vim pra me encantar com essa mulher Apaixonado estou, apaixonado Apaixonado, apaixonado estou, apaixonado Eu me apaixonei porque sou descarado Eu me apaixonei porque sou descarado As mulherada vivem em cima de mim Eu sou fácil, sou carinhoso e apaixonado Sou carinhoso e trato todas com carinho Essas mulheres não me deixam sossegado Sempre fui namorador e nunca apaixonado Mas foi no grupo de um whatsapp que eu me lasquei Conheci essa mulher e me apaixonei Apaixonado estou, apaixonado Eu me apaixonei porque sou descarado Eu me apaixonei porque sou descarado Eu me apaixonei porque sou descarado O da pisada, a pegada dos paredões Toma, 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 tome aí Esse sucesso é pra você Toma, toma, tome aí Esse sucesso é pra você Oh, toma nela Oh, toma nela Tome um beijinho É pra você se alegrar Oh, toma, toma, toma nela Oh, toma nela Tome um beijinho É pra você se animar E toma um tapinha Toma na bundinha E toma na bundinha Toma, toma esse tapinha E toma um tapinha Toma na bundinha E toma na bundinha Toma, toma esse tapinha Tu tá gostando Tu tá gostando Tu tá gostando É porque você tá boa Tu tá gostando Tu tá gostando Tu tá gostando É porque você tá boa Você tá boa Você tá boa Tu tá gostando É porque você tá boa Toma, 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 tome aê Esse sucesso é pra você Toma, toma, tome aê Esse sucesso é pra você Toma nela, toma nela Tome um beijinho, é pra você se animar Toma, toma, toma nela Toma nela, toma nela Tome um beijinho, é pra você se alegrar E toma um tapinha Toma na bundinha E toma na bundinha Toma, toma esse tapinha E toma um tapinha Toma na bundinha E toma na bundinha Toma, toma esse tapinha Tu tá gostando, tu tá gostando Tu tá gostando é porque você tá boa Tu tá gostando, tu tá gostando, tu tá gostando é porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Tu tá gostando é porque você tá boa Tu tá gostando é porque você tá boa Explosão da pisada, a pegada dos paredões Explosão da pisada, a pegada dos paredões Me chama que eu vou, levando alegria pra tocar nesse lugar Se você gosta de bem, vou bom balançar Me chama que eu vou, levando alegria pra tocar nesse lugar Eu toco lambada, eu toco forró, eu toco também Um arrasta a pé, eu canto e danço, mas só danço com mulher Eu toco lambada, eu toco forró, eu toco também Um arrasta a pé, eu canto e danço, mas só danço com mulher Me deixe eu tocar, eu quero tocar Me deixe eu tocar, eu toco na sua festa Eu quero tocar, me deixe tocar Eu quero tocar, quero tocar na sua festa Se você gosta de bem, vou bom balançar Me chama que eu vou, levando alegria pra tocar nesse lugar Se você gosta de bem, vou bom balançar Me chama que eu vou, levando alegria pra tocar nesse lugar Eu toco lambada, eu toco forró, eu toco também Um arrasta a pé, eu canto e danço, mas só danço com mulher Eu toco lambada, eu toco lambada, eu toco forró, eu toco também Um arrasta a pé, eu canto e danço, mas só danço com mulher Me deixe eu tocar, eu quero tocar Me deixe eu tocar, eu toco na sua festa Eu quero tocar, me deixe eu tocar Eu quero tocar, quero tocar na sua festa Estúdio Baiano Produções Explosão da pisada, a pegada dos paredões Minha ganhola caiu, meu passarinho voou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Minha ganhola caiu, foi o vento que passou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Mas eu fiquei foi triste, quando ele voou Mas eu fiquei foi alegre, quando ele voltou Papacapim do meu sonho Papacapim Papacapim do meu sonho Papacapim Minha ganhola caiu, meu passarinho voou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Minha ganhola caiu, minha ganhola caiu, foi o vento que passou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Mas eu fiquei foi alegre, mas eu fiquei foi alegre, quando ele voltou Papacapim do meu sonho Papacapim 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 do meu sonho Papacapim 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 Minha ganhola caiu, meu passarinho voou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Minha ganhola caiu, foi o vento que passou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Mas eu fiquei foi triste, quando ele voou Mas eu fiquei foi alegre, quando ele voltou Papacapim Papacapim do meu sonho Papacapim Papacapim do meu sonho Papacapim 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 Alô galerinha maravilhosa Explosão da pisada meu povo Essa música vai ter a participação do meu amigo Almi Paixão Essa música é da minha autoria, do meu amigo Almi Paixão Daqui a pouquinho vai cantar com a gente aqui, valeu meu broco Nossa prensa de vaqueiro, sofredor sou eu Eu vivo no desmantelo, sempre me embriagando Tudo que eu faço nessa vida é a fita, a cachaça Eu bebo, fico louco, a solidão não passa Mas tem um jeito eu implorar e pedir pra voltar Um homem apaixonado fica triste, bebe e chora Ainda mais quando a mulher foi embora O consolo é viver na mesa de um bar Quem ama não vê defeito Sei que o amor é desse jeito Quem é esse que não chora por amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai me amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai me amar Alô meu amigo Almi Paixão Chega mais junto, meu brode, canta essa comigo aqui, meu irmão, me baixão Uma explosão da pisada, meu brode, essa é nossa Valeu, Edson Sousa da banda, explosão da pisada, segura que é sucesso Explosão da pisada, a pegada dos paredões Na sua frente é de vaqueiro, sofredor suí Eu vivo no desmatero, só me embriagando Tudo que eu faço nessa vida é a fim da cachaça Eu bebo, fico louco, a solidão não faz Mas tem o jeito de eu ir embora, eu perdi pra voltar O homem apaixonado fica triste, bebe e chora Ainda mais quando a mulher vai embora Ou você deve ver na mesma tumba Quem ama não vê defeito Seguir o amor é desse jeito Esse que não chora por amar E esse que não sofre por amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai me amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai voltar Agora no clima do arrocha Essa pode crescer pra todas as vovós do Brasil Muito obrigado meu amor, muito obrigado Minha querida avó Minha querida avó, eu agradeço a você Você me ensinou o que era certo Me ensinou a ser feliz, me ensinou a viver Você na minha vida Você na minha vida era só felicidade Foi na verdade nunca esqueço de você Você se foi pra bem longe de mim Você se foi tão cedo e me deixou tão triste assim Hoje não sou mais como era antes Tem um vazio no peito que ainda vai me consumir Só basta eu lembrar da minha avó A mulher mais maravilhosa Sabia me fazer feliz Eu era muito feliz Eu era muito feliz Era feliz e sem saber Eu era muito feliz Antes de eu perder você Eu era muito feliz Era feliz Era feliz sem saber Eu era muito feliz Antes de eu perder você Música 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 Muito obrigado meu amor Muito obrigado Minha querida avó Minha querida avó Eu agradeço a você Você me ensinou o que era certo Me ensinou a ser feliz Me ensinou a viver Você na minha vida Era só felicidade Foi na verdade Foi na verdade Nunca esqueço de você Você se foi pra bem longe de mim Você se foi tão cedo e me deixou tão triste assim Você se foi pra bem longe de mim Você se foi tão cedo e me deixou tão triste assim E hoje não sou mais como era antes Tenho um vazio no peito que ainda vai me consumir Só basta eu Só basta eu Lembrar da minha avó A mulher mais maravilhosa Sabia me fazer feliz Só basta eu Lembrar da minha avó A mulher mais maravilhosa Sabia me fazer feliz Eu era muito feliz Eu era muito feliz Era feliz e sem saber Eu era muito feliz Antes de eu perder você Eu era muito feliz Era feliz e sem saber Eu era muito feliz Antes de eu perder você Antes de eu perder você O nosso amor era muito bom O nosso amor era uma boa sensação Hoje tá esquecido de lado Está abandonado Feito um lixo no chão A gente já não sente prazer O nosso amor era muito bom O nosso amor era uma boa sensação O nosso amor era uma boa sensação E hoje tá esquecido de lado Está abandonado Feito um lixo no chão A gente já não sente prazer A gente perdeu a emoção Tentado na mesma cama E sentindo o vazio No coração Você deixou de me amar Você deixou de me amar Esqueceu que era bom Você deixou de me amar Você deixou de me amar Esqueceu que era bom Você deixou de me amar O nosso amor era uma boa sensação Hoje tá esquecido de lado Hoje tá esquecido de lado Está abandonado Feito um lixo no chão O nosso amor A gente já não sente prazer A gente perdeu a emoção O nosso amor O nosso amor é uma boa sensação 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 Tô tentando os dias, pra me encontrar com você Alô minha baiana, qualquer tempo eu vou voltar Essa distância me mata, a saudade me consome Só basta lembrar seu nome, já começo a chorar Estou apaixonado, estou desesperado, sem saber o que fazer Quando eu deito aqui na cama, tô abraçando o travesseiro Pensando que é você A noite eu perco o sono, vivo nessa sofrência, por vontade de você Essa paixão que não passa, a saudade me maltrata E você amor, tão longe de mim Estou aqui em São Paulo, meu amor tá na Bahia Vivo aqui contando os dias, pra me encontrar com você Estou aqui em São Paulo, meu amor tá na Bahia Vivo aqui contando os dias, pra me encontrar com você Música Música